Júnior, seu presente é na Nissan Viva Japão. Nissan Frontier Ataque com parcelas de R$ 1.599,00 no plano Nissan Replay. Com a recompra de sua Frontier garantida pela Nissan e com preço de produtor rural. Novo Nissan Kicks com parcelas a partir de R$ 845,99. Novo Nissan Versa com parcelas a partir de R$ 744,99. V-Drive Premium e Plus com taxa zero em 24 vezes. Ou V-Drive Plus com parcelas de R$ 599,00 no plano Nissan Replay. Todos os veículos a pronta entrega com entrada facilitada no cartão de crédito. E a melhor avaliação de ser usado de Araguaína e região. Corra para Viva Japão e aproveite!